Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e o que aconteceu aí na luta do Anderson Silva e o Chris Weidman na segunda luta, né, que o Anderson Silva perdeu com o Chris Weidman, aconteceu com o Chris Weidman e o Ryan Hall, pois é. Lembra quando o Anderson Silva chutou a perna do Chris Weidman e aí quebrou a sua canela? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de acionar aí as notificações e dê o seu like que é muito importante para o nosso canal, beleza, queridos? Pois é, queridos, anos antes, acho que foi em 2013, se não me falha a memória aí, na segunda luta do Chris Weidman contra o Anderson Silva, se não foi em 2013, depois você me corrija aqui no comentário, o Anderson Silva na segunda luta foi chutar aí a perna do Chris Weidman e acabou quebrando a sua canela e hoje o Chris Weidman foi chutar a perna aí do Ryan Hall e quebrou a perna dele também, bem parecido aí com o que aconteceu com o Anderson Silva há anos atrás, na luta que foi contra ele, né, há alguns anos atrás, o Chris Weidman infelizmente acabou quebrando a sua perna, uma imagem muito forte, muito feia mesmo, o Ryan Hall que nem comemorou a sua vitória, obviamente, acabou ficando bastante chateado pela forma que foi, o Ryan Hall lembrou aí que o Chris Weidman foi o primeiro a vencê-lo aí e ele foi o último a vencer o Anderson Silva, então eles acabaram lembrando do fato aí do Anderson Silva, o fato é que a luta terminou rapidinho, foi no primeiro round, foi, se não me falha a memória, o primeiro golpe aí do Chris Weidman, eu estava olhando para baixo, estava colocando o nome deles no papelzinho ali no meu rascunho para fazer, né, um rascunho para fazer o vídeo aqui para você, mas infelizmente aí nem deu para ver, se não me falha a memória foi mesmo o primeiro chute aí do Chris Weidman e acabou a luta, Chris Weidman aí na hora que ele não percebeu, ele chutou, ele não percebeu que a canela dele estava quebrada, quando ele foi colocar ela no chão, foi do jeito do Anderson Silva, quando ele foi colocar o pé no chão e aí ele já caiu daquele jeito, já gritando, cheio de dor, enfim, acabaram carregando ele para o hospital, né, levaram ele para o hospital, foi uma cena muito forte, eu lamento bastante porque a gente que gosta de ver luta, a gente não gosta de ver cenas como essa, né, mas infelizmente no MMA isso pode acontecer, isso é normal, né, ele não foi o primeiro, não vai ser o segundo, nem o terceiro, isso infelizmente acontece, esses caras que lutam sabem que isso pode acontecer, isso pode acontecer no nosso dia a dia, né, infelizmente isso acontece e eu espero que o Chris Weidman possa se recuperar o mais rápido possível aí, ok? Então o Ryan Hall está com a quarta vitória seguida, já está despontando aí, né, quarta vitória seguida, de repente já chega lá em cima aí no stop aí para quem sabe aí disputar o cinturão, fato é que a luta terminou dessa forma muito chata, muito ruim, nós deveríamos ter uma grande luta agora entre os dois, eles que já lutaram quando eles eram mais jovens, né, para entrar no UFC lá atrás, o Chris Weidman havia vencido, o Ryan Hall, né, no gradual power e a luta seria uma luta de estilo entre eles hoje, né, a arena já está com mais de 15 mil pessoas aí, seria uma luta de estilo, seria acredito aí uma grande luta, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade aí com o Chris Weidman, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON